Oi, desde setembro tá chovendo tanto na região sul que o solo se tornou perigoso. Iniciar uma construção, por exemplo, não seria uma boa ideia, hein? Até em dia de sol tá tendo erosão. Esse exemplo é no Rio Grande do Sul, no município de Gramado. Olha essa rua aí, o asfalto rachando como fosse uma cobertura de um bolo derretido. Isso porque na região sul o solo atingiu o nível máximo de umidade. Essa cor indica os 100%. Muito diferente de uma área até próxima, como essa em Mato Grosso do Sul, com apenas 10% de umidade. Pra região sul voltar a esse nível, mais de uma semana com sol no mínimo. E como se não bastasse, ainda na região sul, em Santa Catarina, estão ocorrendo tempestades com ventos que às vezes formam esses funis. Até então, os meteorologistas não confirmavam que seriam tornados. Mas depois de avaliarem as áreas onde os funis aconteceram, esse mês, agora sim, estão confirmados. De todos que ocorreram, cinco foram tornados. O que caracteriza esse fenômeno é quando o funil toca o chão. E foi devastador em seis cidades. Cunhaporã, Tubarão, Itá, Urupema, Balneário Gaivota e Sombrio. E nesta quinta-feira, o tempo ainda vai ser severo pra região sul, mas também pra outras regiões. Aliás, a gente nunca viu esse mapa com avisos de perigo, alerta e atenção, com uma área tão grande. Em roxo, zona de perigo. Está no norte catarinense, a metrópole paranaense e o litoral paulista. Em vermelho, é a zona de alerta, que vai desde o estado catarinense, passando por São Paulo, o sul do Rio de Janeiro, aqui no oeste de Goiás e o leste de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sul do Pará, Amazonas e Acre. Nas outras áreas, também deve chover, só que mais fraco. E só não tem previsão de chuva nessa faixa aqui, que vai do Espírito Santo, o leste de Minas Gerais, o interior da Bahia, de outros estados do Nordeste, até chegar ao norte do Pará e também aqui no Amapá. Vamos estender a previsão do tempo para algumas capitais com condições um pouco diferentes. Nesta quinta, ainda tem chuva pela manhã em Porto Alegre, mas depois o sol aparece e vai se manter firme aí, pelo menos, até o domingo. São Paulo vai ter mais um dia quente e com trovoada à tarde. Na sexta, o tempo vira, hein? Olha só a máxima de sábado, 20 graus. Belo Horizonte volta a ter tempo firme, com temperatura mais alta, 35 na sexta-feira. Goiânia, com dia abafado e aquela tempestade no fim de tarde. E assim vai ser pelo restante da semana. Se cuide e a gente se vê!